Uma imagem que impressionou o Brasil. Olha só isso, é uma mulher, gente, pelo amor de Deus, é uma mulher sendo retirada do meio da lama. E repercutiu em todo o mundo. Mas para conhecer a personagem principal dessa história, não basta somente ir abrumadinho. É preciso visitar também este hotel na cidade vizinha de Betim. Bom dia. Bom dia, bom dia. Talita? Sim. Muito prazer. Bom dia. Domingos. Uma suíte de hotel que virou quarto de adolescente, com bichos de pelúcia, enfeites de cabeceira, fotos coladas na parede. Quer comer o sobrinho, Macotulho? Aquele ali, que a Tito vai ficar com o Dr. Paulo, que é o médico clínico meu. Que acompanha você, né? Eu gosto muito dele, sou muito fã dele. O apoio vem também das enfermeiras. E da fisioterapeuta. Ei, Talita. Bom dia. Vamos começar a físio? Bora. Bora? Talita enfrenta as dores dos exercícios. Oito, nove, dez. Pode descansar. Um sacrifício para quem hoje anda com a ajuda de muletas. Mas quer logo se livrar delas. Ali o quadril, Tatá. Força. Isso. Muito bem. Ela vem desenvolvendo super bem. Ela é muito esforçada. que a gente está conseguindo, né, Tatá? O que teve. Você acha que vai levar quanto tempo ainda esse tratamento é? Olha, é impreciso. Porque a Talita ainda tem que fazer... Cirurgia. Cirurgia. Para colocar a prótese do quadril. E aí é indeterminado. É assim entre a academia e o quarto de hotel que a Talita tenta se reerguer desde o rompimento da barragem. A Talita é uma das sobreviventes da tragédia de Brumadinho. Ela estava em casa com a irmã e a sobrinha quando a barragem se rompeu. As três foram arrastadas pela lama. A Talita e a irmã sobreviveram. E a sobrinha morreu. Em que parte da casa você estava quando tudo aconteceu? Ela e minha sobrinha, a gente estava deitada num corretão deixando o celular. E a Alessandra, que é uma, chegou e foi na agente, conversava aí perguntar se está tudo bem. E estava conversando, né? Sim. E ela foi para a cozinha. A irmã Alessandra foi a primeira a perceber que havia algo de errado. Eu imaginei que era um avião, um helicóptero que tinha caído em cima da casa. Porque o barulho era muito imenso e estava em cima da casa. Eu escutei ela falando, né? Que isso, que isso, tá lindo. Que isso, lá isso. A gente não sabia o que é. Aí que eu tive o raciocínio. Falei, meu Deus, isso é a barragem, igual de Mariana. Meu Deus, a barragem estourou. É igual de Mariana. Qual foi a imagem que ficou gravada na sua memória antes de você ser engolida pela Lama? Meu sobrinho. Na porta. Meu sobrinho na porta. Apesar de ser sobrinho de Talita, Laís era apenas um ano mais nova. As duas tinham um relacionamento perfeito, de irmãs mesmo, que era o relacionamento das duas. Amigas inseparáveis, afastadas definitivamente por uma tragédia. Estava eu, a Laís depois de mim e a Talita depois de mim. A Lama jogou nós três para a mesma direção. Quando você recobrou a consciência, você teve em algum momento ideia do que tinha acontecido? Não. Eu achava que eu não sonho. Talita só se deu conta de que era verdade quando sentiu os machucados. Essa perna minha que está quebrada estava enrolada nessa aqui. Na hora não estava sentindo dor, mas na hora que eu joguei minha perna para lá para tentar sair, eu vi que ela estava quebrada. Eu falei que minha perna quebrou, minha perna quebrou, socorro. Os gritos chamaram a atenção da irmã. Aí fui e falei para ela, falei, Talita, fique firme e segurem. Quem você estiver segurando, você agarra e não solte. Que logo, logo vai vir alguém salvar nós. Mas a outra resposta que a Alessandra esperava ouvir nunca chegou. A Laís não respondeu, não gritava e dentro de mim falou para mim que a Laís tinha ido embora. Eu queria ela aqui de novo. um trauma que elas não conseguem superar. Uma dor impossível de esquecer. Quando eu dormi, sonho, eu fico com um pesadelo, irmão. Você sonha muito ainda? Põe. Como são esses pesadelos? A Laís. Eu chamo a Anual. Eu falo, é isso. Eu falo, é você. A única coisa que eu queria mesmo era minha filha de volta, minha vida de volta. Eu era muito feliz. Eu falo, é isso. Eu falo, é isso. Eu falo, é isso. Eu falo, é isso. Obrigado.